Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Trazendo aqui pra vocês agora um vídeo de uma partida que ficou muito, muito, muito da hora, vocês vão entender o porquê. E antes de passar a partida, eu quero explicar a comp que a gente estava usando e o porquê de usar essa comp. É uma comp que a gente acabou descobrindo que fica muito forte contra a Henrietta, que é os Lords da Guerra. Porque é a build que está mais comum no momento, é se usar o Lord de Guerra focado nas unidades base. Então a galera prepara bastante os pontos das energias infernais, fica spamando o portal base, com o down reduzido, com bastante dano. São as unidades mais fortes, é a build mais popular e também a mais forte do jogo. E aí a gente conseguiu montar algo pra counterar essa build. E também fica bem forte contra o Necro, porque a build mais tradicional do Necro não é essa aqui que eu estou usando, porém é uma build que foca nas unidades base do Necro também. Então muita gente usa isso aqui de spamar Necro e reviver os esqueletos base dele, e muita gente também usa essa outra aqui do Lord de Guerra, baseada nas unidades base. Então o que a gente fez? A gente juntou uma Annie de líder, um Scotch de guerreiro, o Ash caçador e uma Sherry o suporte. A grande sacada disso aqui é não deixar o killer jogar. Não deixar o killer jogar com o de Ucom, se baseando muito em dano de stun. O stun da barra de equilíbrio. Isso se dá em dois grandes lugares. A Annie tem essa aura aqui, que além de ela aumentar o dano de armas de longo alcance, ela também aumenta o dano à barra de equilíbrio em 25%. Essa parte aqui é pra unidades base, e aqui é pra unidades de elite e nos boss. Então isso aqui garante um stun mais rápido. E o que a galera farma normalmente? É botar a unidade base dos Lordes da Guerra e sair metendo o louco, batendo sem parar em todo mundo. Então quanto mais rápido tu stunar, menos essa pessoa vai estar batendo. Então essa aura dela fica bem forte. Aqui no Scott a gente tem a habilidade principal dele, que dá um dano em área. E esse dano é um dano que normalmente vai matar as unidades que não estão possuídas. Quando tu vai sumonar um portal das unidades base, pode vir três monstros. Às vezes vem até, se eu não me engano, no Nekro vem quatro, quando tá no level máximo. Então ele consegue matar as unidades que estão na volta. Porque normalmente quando o killer possui uma unidade e tu já mata ela, ele já vai possuir a segunda que tá na volta. Então se não tiver uma segunda pra estar na volta, ele vai ter que botar outro portal. Isso vai atrasar um pouco o jogo dele. Só que além disso tudo, ainda tem a habilidade do exorcismo do Ash Caçador. Porque a primeira net que ele possui, eu já posso expurgar ele dali. Então ele vai ter que pegar outra. Se já não tiver outra, ele vai ter que botar um portal e possuir uma. Se ele botar isso daí, na próxima, a gente já vai dar um dano em área e também tem os danos de headshot desse boneco aqui, porque tem um DPS muito alto. E vocês vão ver isso acontecendo toda hora na partida. Nessa partida, por sinal, o killer achou a gente bem rápido, então a gente não conseguiu farmar muito recurso. Mas mesmo assim, a gente conseguia pegando recurso, atrasando o jogo dele, não deixando ele dar muito dano na gente, porque toda hora ele tava estourado sem conseguir jogar. E mesmo assim, a gente foi progredido até o final da partida. Então ficou uma situação de pressão o tempo inteiro. Chegou algumas horas que a gente chegava a cair no chão, mas sempre conseguindo dar a volta por cima. Então, esses personagens aqui são fundamentais. O combo de barra de equilíbrio que tem entre a N e o dano pesado, dos ataques pesados do Scott, ficam muito legais. Aqui tem um pouquinho, dano de barra de equilíbrio, aqui mais um pouquinho de dano de barra de equilíbrio nas anas de contusão, então é essencial usar uma marreta ou uma pá no Scott, pra essa build funcionar. Apesar dele ter o machado do Lenador com a sua passiva aqui do LEGO 25, fica legal isso aqui, porque vocês não vão deixar os caras jogar. Então tem bastante dano de equilíbrio aqui, somado com a aura de dano de equilíbrio da N, vocês vão ver que o cara, basicamente, não consegue fazer muita coisa. Apesar que ele fez bastante coisa, mas poderia ter sido muito pior o resultado. Essa build aqui dos Lodges da Guerra são bem fortes. Bem, bem, bem fortes. Então é isso, gente. Vamos pra partida. Qualquer dúvida que não tenha ficado claro nessa breve explicação aqui no começo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas de vocês. Então vamos para a partida. E não esquece de deixar o like, um comentário e divulgar esse vídeo pros amigos de vocês. Isso aqui eu acho que é o que tem de mais meta no momento atual do jogo. Beleza? Então é isso. E vamos pra partida aí. Falou! Nossa, eu nasci no bosque, velho. Sacanagem. Puta, e nasceu na moradia essa merda ainda. Pior ainda. Ninguém nasceu perto. Pior ainda. Vamos pra lá direto? Acho que não dá tempo de ficar olhando muita coisinha pra cá. Olha a puta que pariu. E aí, que né, mano. Eu vou indo lá pra cima já que eu tô mais perto. Pra não se aventurar e ficar muito ao sul aí, velho. É bem longe, mano. Moradia. Bugou o chat de voz? Acho que bugou pro Homer. Eu não escuto vocês. É, não pode dar o tab, ô Homer. Mas fica com a live aberta. Ou a gente podia começar a abandonar essa merda desse chat e começar a usar o Discord, né, velho? É, não é uma boa. Porque sempre tem um tab meio que deslugando. Uhum. Vou de Discord? Vamos na próxima. Não dá pra parar aqui agora, é uma gorda. Deixa a live aberta o Homer daí, qualquer coisa. Deixa eu ver se vai nascer por perto aqui. Eu acho que vai cair pro cemitério ou pra lagoa. Pra que vai se mover e encontrar mais um novo. Ah! Oh, Karim. Valeu pelo follow. Seja bem-vinda aí, mano. Ele tá aqui, velho. Meu Deus. Aqui onde? Tá comigo aqui. Olha ae. Caraca. Eu tô voltando ali pra eles, eu tô voltando ali pra eles. E não tem carro aqui na volta Se bem que é só eu tirar A possessão dele Falei que eu tomei aqui na merda Nossa senhora que lagada Nossa Possui o outro aqui Não vale a pena a gente parar Ficar olhando todas as casas aqui Infelizmente Porque não tem carro E vai ser uma bosta Eu não consigo pular a janela Que legal Lá na lagoa Acho que vale a pena a gente ir retão na lagoa E depois pensar em olhar tudo Só parar se tiver algum baú muito pica Se não tiver uns baú muito pica Vai dar merda Vou botar a cura no chão Nossa que é isso Eu vou ter que exaltar o refri né velho Tipo com dois refri E aí Eu vou botar em mim aqui Ai, 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 vou cair Nossa, na hora da cura, velho Bom Tem baú azul aqui dentro Um machado, isso aqui é de uma mão Tem nada de bala aqui, velho Bora pegar o carro e lasar Tem carro aqui pra baixo Acabamos sem free Eu vou te dropar um Bobo, só vai, só vai Entra no carro, entra no carro Ele entrou agora, vai Ai, eu vou ter que ficar um pouco pastado Ah, como quebrou? Não tem outro carro aqui perto, velho Ou a gente vai a pé e reza ou isso, não tem outra opção Ai, eu tenho fundido ... Eu acho pra os esformentos Ele é tão grande O que? Até essa Tudo bem Tá audite Oh, caralho, como é que deu certo com isso? Vou curar Vou te tirar esse Boa Tem refri aqui, ó, no pé Ele possuiu atrás Tem bastante coisa aqui dentro, viu? Tem refri, tem amuleto, só sair pegando aqui, ó Bala aqui fora Ele ficou sem energia, eu acho Ele empreendeu aqui dentro, dentro da casa Ele está possuindo muito rápido, o que é isso? Boa, carro, carro, carro Tem que ir ali na oficina ainda, tá? A gente não pegou o pão Aqui sim Vou encher ele com o carro, né, eu acho É ali Tem que ser na última casinha ali É, provavelmente vai ser ali É ali mesmo Tem um baú branco aqui atrás Vocês já entraram? Ah, ele foi colocado Esse pai ele deu um misclick Eu estou com um refri só, velho Estou preso aqui no cantinho da maldade Não, relaxa Dá pra entrar no posto ali, velho Se tem alguma coisa Relaxa, eu tiro, eu tiro, eu tiro Vou usar a cura aqui dentro da loja Ah, tem munição aqui Tem um baú branco lá em cima Estou sem refri Ah, tu tem amuleto? A gente não tem escudo ainda Quando abaixa o amuleto eu vou usar Escudo Vou te dropar um amuleto aqui também Aí já Boa, boa Embara Tem que ser página, né? Eu peguei umas munição legal aqui, mano Ah, vamos pra página A gente tá indo pra um lugar onde não tem carro Ah, tem que passar no posto? Pra página Tem que passar no posto, eu acho Vou ver a casa aqui, se pá Acho que ele ficou sem Eu tiro esse Caralho, ele tá possuindo muito rápido Esse boneco é assim mesmo Tipo assim, ó A gente tem que aprender um bagulho que a gente não tá fazendo Que é, tipo assim, ele possui um Tem que limpar todos os outros bichos dele Antes Que daí ele não consegue possuir duas vezes Ele vai ter que gastar o portal Sem nada, velho Sem cura, sem nada Ah, o boleto tá aqui Boa, boa Boa, refri Segunda dar, não tem nada Olha no posto lá Olha lá no posto Tem alguma coisa O próximo que ele possui é o tiro Possui, possui Boa Ganhamos um tempinho agora Tem refri aqui, eu vou pegar Possui o homer aqui, tá? O que? Onde? Ah, tá Aqui Eu tenho um na minha mão Tenho um na minha mão Tenho um na minha mão Vem, vem, vem Vamos usar isso aqui pra lá depois Entra aí Bora, bora, bora Vai lá em cima, lá, tá? Na lagoa, lá Na página Quando que fica pronto O teu O teu o quê? Tá pronto Dá pra parar e botar no chão aqui já, né? O que vocês acham? Sim Acho que o homer não tá ouvindo, né? Não, já, dá pra botar no ponto lá Bota no ponto mesmo Ó, vê que vai morrer e entra no carro, viu? Não dá bobeira O carro tá aqui do lado Aguarda, aguarda Em algum lugar que eu não tô vendo Eu consigo bater quando eu tô sem bala Quer dizer, eu tenho três Mas eu vou guardar por as coisas Eu pego, eu pego, eu pego Aí bala no chão Deixa eu dropar um amuleto e um refri aqui, ó Vou dropar a bala aqui, ó Vou Dovei mais, dovei mais Nice, nice Esse aqui eu não consigo tirar Esse aí já era Já era Boa, jogou muito agora Não consigo tirar esse Mas o próximo se pau, tira Não, esse ainda não Depois desse Aí não gasta bala no... Quer dizer, não gasta... Deixa, meio anel Aí não Porque não acaba, né, velho? É muito absurdo Essa aqui a gente tá no ponto, né? Não dá pra querer muita coisa também Boa, boa Você já segura as últimas páginas do Necronomicon O poder do livro está dentro de acesso Eu vou dar uma olhada aqui com esse refri Rapidão A gente não veio aqui antes? Se fica agora a gente pode dar uma olhada, né? Dá pra dar uma olhada num monte de coisa aqui, né? Eu vou olhar nessas duas casas aqui de baixo Aqui Ó, o Romero marcou um refri ali Só tem um baú branco aqui Espera aí Eu sou uma olhada, eu posso dizer isso de experiência personal Batei bala pra mim pelo menos Eu tô com três seguintes Eu tô com três seguintes Vou ler, tá? Boa, boa. Que deu. Ela no campamento do Loroveli. Tem a mudinha a estar? Tem carro ali na frente. Você acha que você pode me matar? Eu queria ir direto pro carro, viu? Ele tá vindo. Ai, ele largou meia hora a possessão. E eu gastei a tocha achando que ele ia vim. Nossa, ele só bugou o carro, né? Ela está quase infinitiva. Tem um carro aqui na rua. Ali atrás. Tá legal de refri ainda? Tô com um. Tive que usar dois aqui. Entrou todo mundo ou não? Não, falta um homer. Aí, boa. Entrou. Mais. Um baú azul ali, mais um. Eu não quero arriscar aquele baú. Eu tenho a cor do Q. Eu vou usar a cor do Q quando chegar no ponto lá. Bele, bele. Eu tiro. Pode vir. Vou largar três e a mulher tá no chão, viu? Eu tiro. Cuidado com a árvore aí. Nossa senhora. Faz a fight aqui do lado do carro. Que daí quem for morrer... Oh, não passou o homer. Eu esqueci. Agora que escudeu agora, velho. Não sei nada. Ele conseguiu o homer. Eu consigo curar ele. A gorda... Eu tô sem bala. Esperar o coisa tirar... Ela não tomou dano. A gente tem que matar a gorda antes, viu? Ou pelo menos... Tira a barrinha dela de equilíbrio. Tira a barrinha dela de equilíbrio e dá res. Tem que ser o jeito. Ela vai ficar só correndo, né? Tá bom. É agora, vai! Ressa, resta, 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 resta. Consiga, consiga. Resolva, cadê? Ah, por que todo mundo morreu? Não, não. Ah, ele errou o golpe. Conseguei, consegui, consegui, consegui. Mente, mente. Vai, vai, vai. Tá do culpulo dela agora, viu? Nossa lá, derrubou todo mundo ali Só corre um, corre um aí que o ponto é nosso Samanta, corre, 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 corre Não, mano, fica no ponto Não, não tanto assim Fica no ponto, fica no ponto Fica no ponto Aí, boa, boa, boa Caralho que sufocou Tô sem bala nenhuma, mano Alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou E lagou o jogo Ah, ele soltou, ele soltou Lagou o jogo, eu tô travado Ah, mano Jogo bom, eu não consigo ver a bala Aqui, peguei, peguei Achei um refri aqui, mano Eu vou usar essa porra já Uhum Será que dá? Cara, eu ia dizer pra gente meter o louco até na fazenda ali antes, velho Mas, vamos ver o que que... Vamos ter que rezar aqui, ver o que dá pra fazer nessa partida Ah, peguei um refri no chão aqui do bicho que eu matei Já pega aqui, ó Não, refri aqui também, eu vou marcar E tem refri aqui dentro também, ó Eu já tô pegando já, relaxa Tá preciso de munição agora Aí, chegou Vai, 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 vai Entra agora, entra agora Ah, foi possível, foi possível Nice, 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 ele errou a possessão Já era, já era Mano, ele vai encher o saco pra caralho aqui A gente vai perder tudo que eu colho Ai, filho da puta Entrei no carro Tá em mim Caralho Vou ter que largar então Nossa, nossa, que lagado Vamos a pé, vamos a pé, mano Não, não, não Larga essa porra desse carro aí Vamos a pé, tá aqui do lado essa merda Cuidado a árvore Um refri, três amuletos no chão aqui, Charlie Gorda, gorda Atrás Passa a porra Cadê essa gorda, velho? Aqui, aqui, tá aqui, ó Chegou Eu vou ter que ir embora Ela vai me focar Tô sem bala Tem refri, alguma merda aí? Vou usar Não consigo, velho Aí Tem alguém batendo no ponto? Não, né? Eu, eu, eu Eu pego esse aqui Vou pegar o refri Vou pegar o refri Ele pegou um... Ele tinha, ele tinha, ele tinha Ele tinha, ele tinha Ele tinha É, seguiu na ele tinha Eu vou ativar o... Aí, nice, boa, boa Agora ele vai entrar em pânico Essa área é grande, viu? Se ficar um no fim É só... Alguém tem bala aí, velho? Cura no livro Cura no livro Cura no livro Cura no livro, boa, boa, boa Alguém tem... Tem bala de doze aí? Ninguém? Tá, dropou aqui no chão já Alguém pegou, velho Pô, merda, se tu tiver me ouvindo Olha as tuas balas de doze aí, velho É que tu pegou uma Eu tropei Drop em marca Que eu não consigo ver onde é que tá Se eu perder muito tempo pra achar Eu não... Aí, boa, boa Nossa, vinte Nice Ó, o próximo que ele possui é o tiro, tá? Que senhor Meu, meu, meu Aê, elite essa porra What the fuck Ih, tá em pânico já Cuidado, 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 homo Amor, morreu Tem amuleto aí? Não Não tem nada É meu, é meu, é meu Já era, já era Já era, já, já Já, já, já Jogamos muito, velho Jogamos muito Só isso, velho Apenas Jogamos muito Sob pressão do começo ao fim Na gorda E a gente jogou muito, velho Bravíssimos Jogamos muito, jogamos muito Ok I only wish I could be with you to witness spawns of hell and dark spirits ejected...